Laiala, 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 laiala Teus olhos da cor do mar Sembante de emanjar Deusa dos mares sagrados Corpo todo esculturado Com perfume de jasmin Te quero todinha pra mim Você menina tão mulher Te quero pra vida inteira Debaixo de chuva ou calor Correndo a semente do amor Te quero pra nunca poder largar Você menina tão mulher Te quero pra vida inteira